Fonograma 14.594 Coleção do Museu Nacional Para Esquisa Rondônia Copiado no Instituto Nacional do Cinema Educativo Para Esquisa Rondônia Para Esquisa Rondônia Fonograma 14.595 Fonograma 14.595 Fonograma 14.595 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Canto dos Índios Namiquara, da Serra do Norte, publicado na Rondônia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Santo dos Índios Pareci, da Rondônia. Santo dos Índios Pareci. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse canto que parece jocoso é no fundo um canto religioso. Acompanha o mesmo grito do Nocauishitá. É o que eles estão dizendo aí exatamente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL